Olá, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é a nomenclatura binomial. A nomenclatura binomial é uma forma de dar nome aos seres vivos. Por que ela é importante? Essa nomenclatura, ela deixa todos os nomes dos seres vivos de uma maneira uniforme e isso permite que a gente entenda que o organismo é mesmo a gente estando numa região totalmente diferente. Então se a gente conversar com uma pessoa nos Estados Unidos, na Europa, o nome científico daquela espécie vai ser sempre o mesmo. Então surgiu-se a nomenclatura, fez-se a nomenclatura binomial para deixar tudo mais uniforme aí quando a gente vai estudar os seres vivos. Essa nomenclatura, essas regras de nomenclatura binomial foram propostas aí pelo chamado lineu, que para o Brasil a gente chama ele de lineu. Ele fez o que? Ele propôs algumas regras que garantiam que então as espécies tivessem nomes, o mesmo nome em qualquer lugar do mundo, certo? Então a gente vai ver algumas dessas regrinhas. Mas primeiro, por que é importante a gente ter esses nomes, essa nomenclatura ser aí universal? Primeira coisa, quando vamos pensar aí numa mandioca, se a gente fala que mandioca tem algumas regiões que chamam ela de macaxeira, outras de aipim. Então tem uma variação regional. Isso não é bacana quando a gente vai estudar então os seres vivos. Como que a gente vai explicar qual espécie que é num trabalho científico? Se a gente usar o nome popular, isso pode gerar confusão dependendo do local onde a gente está. Então é bom ter uma uniformidade para quê? Para a gente saber, independente do local onde a gente está, qual espécie que é, qual espécie a gente está falando ali naquele caso, certo? Então existe para evitar o quê? Essa diferença entre regiões e facilitar o entendimento entre todo mundo, certo? A gente tem algumas regrinhas básicas para a gente saber como se escreve um nome científico. Primeiro deles, a gente tem que saber que todo nome científico é escrito em latim ou é latinizado. Por que latim ou latinizado? Porque o latim é considerado uma língua morta, então não tem uma variação ali de gírias e coisas assim que a gente vai inventando no cotidiano, não é? Porque a língua sofre variação o tempo todo. O latim, por ser uma língua morta, não vai ter essas variações. Então o nome tem que ser escrito em latim ou então você latinizar o nome que você escolheu ali, certo? O nome da espécie vai ser composto por dois nomes. Esses dois nomes vão dizer respeito a quem? O primeiro nome, ele diz respeito ao gênero que pertence àquela espécie. E o segundo nome, ele é o epíteto específico, é o que vai determinar o nome daquela espécie. Então é a domenclatura binomial porque ela é formada por dois nomes, certo? Aqui a gente tem que saber ainda que esses nomes devem vir destacados no texto, certo? Então aqui vamos ver um exemplo. A gente tem, por exemplo, o gato, Félis Catos. O primeiro nome, observa, diz respeito ao gênero. O segundo nome é específico, então a gente sabe que se trata do gato. Então Félis Catos, primeiro nome é gênero, segundo o epíteto específico que vai dar o nome aí. Félis, todos os animais do mesmo gênero vão compartilhar, então isso aqui, todos vão ser Félis, certo? O primeiro, a primeira letra aqui, do gênero tem que ser maiúscula e do epíteto específico tem que ser minúscula. Então vamos falar da espécie humana, Homo sapiens. Então para a gente escrever esse nome, a gente vai colocar primeiro a letra maiúscula, então Homo, e o sapiens, que diz respeito ao epíteto específico. Então aqui a gente tem o nome da espécie humana. Como a gente falou, ele tem que estar destacado no texto, normalmente em itálico, ou caso você esteja escrevendo ali à mão, fazendo um modo escrito, você pode destacá-lo usando o que? O sublinhado. Então você pode sublinhar os nomes, certo? Então o importante é destacar, deixar o nome científico destacado do restante do texto, certo? Então ali a gente tem o Homo sapiens, observa, Homo diz respeito ao gênero, e sapiens é o epíteto específico. Lembrando que a gente tem outros organismos que fazem parte do gênero Homo. Lembra lá, Homo erectus, Homo sapiens e Homo erectus. Homo diz respeito ao gênero, isso quer dizer o quê? Que o Homo sapiens e o Homo erectus pertenciam ao mesmo gênero, só que em espécies diferentes. Pelo nome a gente já consegue, então, ver ali um grau de parentesco, porque a gente consegue ver se pertence ou não ao mesmo gênero. Então, de uma maneira geral, o que a gente precisa saber ao escrever o nome científico? Que o primeiro nome diz respeito ao gênero, ele tem que estar em letra maiúscula. O segundo nome diz respeito, então, ao epíteto específico, ele tem que estar com letra minúscula. Os dois nomes têm que estar em latim ou latinizado, e ele tem que estar, então, em itálico. Quando a gente vai escrever esses nomes, a gente não vai se preocupar, então, se ele é latim ou latinizado, porque isso a pessoa, o autor que descreveu essa espécie pela primeira vez, ele já fez esse trabalho pra gente. Então, a gente só precisa escrever corretamente. Quando a gente vai fazer um trabalho científico, isso é essencial. Entretanto, não quer dizer que você vai fazer uma prova na escola e vai escrever, por exemplo, o Homo sapiens de qualquer jeito. Não, essas regras de nomenclatura, elas são universais, valem pra pesquisadores, valem pra estudantes. Certo? Então, tem que escrever sempre corretamente. A gente tem alguns casos especiais aqui. Por exemplo, no caso de subespécies, a gente vai ter uma nomenclatura trinomial. Então, a gente não vai ter uma nomenclatura binomial mais. A gente vai ter três nomes. Como se trata de uma subespécie, a gente vai ter o nome maiúsculo, né? O primeiro, que diz respeito ao gênero. Subgênero. Aqui, depois, a gente tem dois nomes. Então, com a letra minúscula, porque é subespécie. O segundo nome que vai determinar a espécie, não é? Aqui, a gente tem o nome científico da Cascavel. Aqui, agora, a gente tem subgêneros. Como é subgênero, a gente tá falando de outro gênero, a gente vai ver, então, a escrita com letra maiúscula. Só que esse subgênero, ele tem que ser indicado, então, entre parênteses. Observa aqui, aqui a gente tem o caso de um nome científico de uma abelha. Por fim, a gente tem também, ainda, outros casos especiais. Quando a gente quer escrever o autor, o que é o autor, em primeiro lugar? O autor é aquela pessoa que descobriu aquela espécie e descreveu aquela espécie. Lembrando que não basta a gente olhar uma espécie e olhar uma planta nova. Beleza, não. A gente tem que descrever ela, fazer um trabalho, registrar tudo certinho. Então, o autor seria a pessoa que fez essa descoberta e descreveu corretamente esse organismo, certo? Esse ser vivo. Como que a gente vai, então, escrever o nome do autor? O nome do autor vai aparecer logo após o nome da espécie. Escreve normalmente. A gente não vai precisar ali pôr em itálico, não vai precisar de nenhuma vírgula nem nada. Só escreve o nome do autor logo após o nome científico, certo? A gente pode ainda indicar a data, o ano da publicação. Nesse caso, a gente coloca o nome científico do organismo, o nome do autor, vírgula, e o ano de publicação. O ano que foi descrito, então, esse nome científico, certo? Só para a gente não esquecer, aqui a gente tem o nome científico do pequi e aqui a apos melifera, que também é uma abelha, certo? Então, a gente viu aí as regras de nomenclatura binomial, que são regras essenciais para a gente ter uma uniformidade quando a gente fala dos seres vivos, certo? Para a gente ser reconhecido, o nome daquele ser vivo ser reconhecido em qualquer lugar do nosso planeta. Algumas regras que a gente não pode esquecer de maneira alguma é que esse nome sempre tem que ser escrito, destacado no texto, ou itálico, ou sublinhado. E esse nome, o primeiro nome diz respeito ao gênero, e tem que estar com letra maiúscula, e o segundo nome é o que vai determinar o nome da espécie e tem que estar escrito com letra minúscula, certo? A inicial, letra minúscula. A gente viu alguns casos aqui, no caso de subespécie, a gente tem uma nomenclatura trinomial, subgênero vai ser indicado entre parênteses, o nome do autor vai ser indicado logo após o nome da espécie, e por fim, quando a gente quiser colocar o ano, é só colocar o nome do autor, uma vírgula, e escrever o ano daquela publicação. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, e não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!